Alô Tô ligando pra saber como você está Tava bem e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Na verdade eu liguei e esse sonho inventei pra te ouvir Pra contar que sonhei, que a solidão tava doendo em mim Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só queria te dizer Que estou morrendo de saudade de você Oh, eu só queria te dizer Que estou morrendo de saudade de você Oh, eu só queria te dizer Que estou morrendo de saudade de você